Oi pessoal, eu sou o Antônio Micoli do SM Estúdio de Gravação há mais de 30 anos gravando cantores e compositores de todo o Brasil hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que é uma dúvida muito frequente o pessoal praticamente todos os dias me pergunta sobre esse assunto que é o seguinte eu posso gravar músicas que não sejam da minha autoria? ou seja, músicas compostas por outras pessoas? bom gente, antes de responder essa pergunta é importante fazer uma consideração não importa se a música é inédita, se ela é gravada se ela é gospel, se ela é secular se ela é de autor estrangeiro ou de autor nacional a regra vai ser sempre a mesma para você gravar uma música de outro autor você vai precisar do documento de liberação que é uma autorização do autor isso porque a música é propriedade do autor e ele tem todos os direitos garantidos sobre o seu uso seja para fazer CD, DVD, para fazer show, para colocar no Facebook, para colocar no YouTube você vai precisar da autorização desse autor é claro que é super importante que ele tenha feito também um registro direitinho da música dele com partitura, com letra, tudo certinho para que ele tenha esses direitos garantidos tem outras perguntas também que o pessoal me faz muito e se eu colocar, por exemplo, na capa do CD o crédito, ou seja, colocar o nome do autor aí pode? também não, quer dizer, pode mas não sem a autorização você vai precisar de qualquer jeito da autorização do autor mesmo que a sua intenção seja só fazer uma homenagem para ele você vai precisar do documento de liberação, tá? e para quem você deve pedir a liberação ou a autorização? claro, em primeiro lugar para o autor você pega a música que você quer gravar descobre lá quem que é o autor dela e entra em contato com ele e pede a liberação porém, existem alguns casos que o autor já trabalha com uma editora a editora é uma empresa que cuida do repertório do autor, né? nesse caso, você tem que entrar, então em contato com essa editora, tá? outra pergunta é vai ter custo? às vezes sim às vezes não, tá? normalmente, quando o compositor já é um pouco famoso já trabalha com editora aí, sim você normalmente vai ter algum custo com isso mas também é muito comum o compositor autorizar você gratuitamente porque afinal de contas ele também tem interesse que você grave e divulgue o trabalho dele então, é muito comum você conseguir essa autorização gratuita também, tá? outra pergunta muito frequente é e se o autor já tiver falecido cai em domínio público? posso usar? não, aí você tem que ver a lei, tá? de acordo com a lei de direitos autorais o autor, ele vai ter os direitos patrimoniais sobre a obra dele por 70 anos após o primeiro dia do ano seguinte do falecimento dele ou seja vamos supor que ele tenha morrido no ano 2000 a partir do dia 1º de janeiro de 2001 você conta 70 anos antes da música cair em domínio público ou seja, ele vai ter os direitos patrimoniais garantidos por esses 70 anos agora, os direitos morais é pra sempre direito moral, tipo assim você tem que dar o crédito pra ele mesmo depois de 70 anos tem que colocar lá que aquela música é de tal autor que é seu direito moral vale a pena citar também o artigo 46 da lei 9.610 sobre direitos autorais que prevê algumas situações que você não vai precisar da autorização como por exemplo no caso que você esteja gravando para uso privado na sua casa sem pensar em lucro sem colocar fazer divulgação colocar em mídia social sem nada mas nesse caso o meu conselho é que você leia a lei se preferir consulte um advogado pra ver se é o seu caso tá bom pessoal é isso eu espero ter sido útil né tirando aí algumas dúvidas sobre direitos autorais e sobre autorização tá de qualquer jeito sempre que você for gravar música de outro autor meu conselho é que você leia a lei consulte um advogado de preferência pra você ter certeza daquilo que está fazendo tá e eu aproveito agora pra convidar você que assim como nós é apaixonado por música a conhecer o SM Studio visite o nosso site que é o www.smestudio.com.br ou então entre em contato pelo WhatsApp que é o 19 98185 5122 ficamos combinados? te vejo daqui a pouquinho lá no site ou então pelo WhatsApp um forte abraço e sucesso